E aí gurizada, beleza? Deu certo? Deu Agora vai essa porra Ó gurizada, vamos fazer aqui o vídeo respondendo as perguntas Que vocês mandaram pra nós lá no Instagram Ontem, ontem não, essa semana aí Deu muita pergunta pra fazer tudo nos stories Aí eu fiz votação lá, o pessoal que pediu pra fazer vídeo respondendo a pergunta Nós estamos aqui com Estamos aqui sentados nessa dezão Aqui é a Hilux do Filma lá, Menegas Hilux do Menegas SRV 2019, tem vídeo dela no canal E a do Augusto aqui, ó 2015 Limited, tem vídeo dela no canal também É tudo aqui pra ficar bonito, pra dar Pra ficar massa, né? Com um metro e meio de distância A mascainha, mostra a mascainha Vamos responder as perguntas então gurizada Filma o tia ali, ali ó Vocês assistem o trato feito gurizada? Esse aqui é ali, ó Nós importamos ele É nosso agora E a Guilherme Comprei uma Hilux zero quilômetro Eu não compraria agora zero quilômetro Porque na minha opinião Na verdade qualquer carro zero quilômetro É... Eu acho que Desvaloriza muito e Na minha opinião não compensa, cara Eu prefiro comprar um carro de pouquíssimo uso Que já é bem barato que o zero Próxima pergunta Acho que é Renato o nome do Fera aqui Você vai usar as portes na cabeça pra gravar? Vou Parabéns pelo canal Obrigado Assim que eu comprar eu vou usar É Ronaldo Fernanda Fernandes A Ranger CLS é o melhor custo-benefício Mesmo entre as caminhonetas? Bagual ele Tua opinião de dono Eu acho, cara Porque eu acho que ela é barata E ela tem muita coisa Eu acho que ela é o melhor custo-benefício A 2.2, né? Pergunta do Lázaro Maruso Maruso, eu acho Tem como colocar pneu desse tamanho na Ranger Sem mexer na suspensão? Não tem Impossível, cruzado Não cabe, não entra Pega tudo Ranca pedaço Chegou alguém ali, vai PH Camargo 6 Eu tô falando o nome do Instagram aqui Porque eu não sei o nome da pessoa Você perdeu a Zara Passando aqui, velho A Zara, cara Porra, velho Como faço pra achar sua playlist no Spotify? Curzado, não tenho playlist no Spotify minha Eu escuto a playlist dos outros Tudo minha Eu escuto muitas playlists dele, do Pedro Tomás Como que acha lá no Instagram? No Spotify lá Pedro Tomás Teixeira Pedro Pedro Tomás Teixeira T-H-O-M-A-Z T-H-O-M-A-Z É, tem um monte de playlist massa lá Que nós ouve E nos destaques do Instagram lá Tem um monte de playlist que eu costumo ouvir também Certo? Certo Hector Gomes Duvido você chamar o Neri pra filmar a C10 dele Vamos, velho Vou chamar o Neres Vou ligar pra ele Aquela S10 ajeitada Eu acompanhei a reporta C10 C10, eu falei? Você falou C10 agora Ele tem a C10 também Mas é C10 Pedro Mior Mior Não é pior, é Mior Pegou um monte de netização do YouTube Já, já peguei Mas é só uns trocadinhos Por enquanto é só hobby mesmo Não é pra ganhar dinheiro o canal não Qual loja você indica pra reprogramar a minha S10 2020? Rafa e Henrique, eu acho Cara, eu nunca tive a S10 chipada Eu sei que faz muita gente na DigiPower e na BDM Eu já vi bastante gente fazendo Não sem resultado Nunca tive opinião Não tenho opinião própria, assim, particular pra dar Pergunta do JP O que significa os adesivos na Ranger? Já expliquei várias vezes E não vai explicar de novo Eu tô usando pra explicar Supera o patrocinador que nós temos Fiz parceria pra divulgar a escola que eles estão abrindo aqui Tá adesivado a Ranger Vamos rodar uns dias Eu já não aguento mais Já quero tirar E logo, logo já sai Beleza? Eduardo Contijo Coloca snorkel na Ranger Por favor Cara, eu não curto snorkel, velho Tem que cortar a lata ali dentro E não sei Eu não tenho vontade, sabe? Eu não acho massa Não tem que cortar a lata Talvez no futuro mundo dê Tem que cortar dentro do Do plástico preto Ah, mas aí Mas tem Pergunta agora do Vander Barrios 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 Já teve carro pequeno ou só picape? Só picape Nunca tive carro pequeno Já pensei em ter Mas daí ia ter que ter o carro e a caminhonete Ia ficar muito custo alto Daí eu desistia Sempre tive estrada Duas estradas e as caminhonetes Pergunta, pergunta Tem que ser pergunta Wellington Souza Ranger XLS ou Triton GLS? Curizada, eu não gosto de Triton Dessa nova Eu acho ela muito feia Desculpa quem tem Por mais que ela seja boa Eu não acho ela bonita Então eu iria de Ranger Só por isso, sabe? Não estou falando nada de mecânica De prese, nada Só porque eu não acho ela bonita É... O Valtinho Gonçalves Quanto custa a reprogramação E colocar escape direto na Ranger? Curizada, ó Reprogramação 1500 1500, downpipe 1500 Escape milão Ponteira um duzentão Quanto que deu? 4 mil e pouco Mais ou menos Wesley Safada Não, só o Wesley mesmo O melhor, essa abriu 4 E o Blazer ou o Pajero Ah, essa abriu 4 Fobre Toyota é boa de qualidade É foda Entre a 3, 2 e a E a outra não dá não João Vitor Chuim Chuim é a marca de bike, né? O barulho saindo Do que? Chuim Nossa, velho Tá que pariu É sério, velho Só abre de luz, né? Você vai tirar as... Ah, vai Qual é a média da sua Ranger na cidade? 6,5 na cidade Na estrada ela faz 8 Se cuidar muito Faz 9 Tô certo? Não Quanto que a sua faz? A minha faz 8,5 no máximo Ele tem uma igual a minha, ó 8,5 no máximo Então, cuidando muito, 9 100 por hora 8,5 Então não faz 9 não, ele sabe? Então é 8,5 Então é 8,5 Ah, e a minha na cidade faz 6,5 não Faz menos? Faz menos A minha faz 6,5 A minha faz de 5,8 pra 6 Estourando Qual dos caminhões simples até 2015 você acha melhor? João Arthur Simples é de... Ah, não, cabine simples é Até 2015 Cara, melhor Melhor, melhor Acho que é Ou Hilux ou Ranger, eu acho Que aguenta mais peso e quebra menos Porque daí as Ranger Tem 2,2 cabine simples de 2015? Ou só tem 2,2? Tem Só que é bem Bem sem plano por dentro É Porque as cabines simples que vêm agora Elas são mais completas, vêm Pelo automático, tudo Toro de tração Essas que tem esse ano aí Não tem nem em rádio Nem na manivela Na manivelinha, é Eu acho Ranger ou Hilux Que aguenta mais serviço, sim Ranger 2,2 Não sei se você já falou Mas me perdoa Por que que vendeu a Ram? Vê Vê pro dente Cruzado A Ram eu peguei ela no negócio Eu fiquei com ela 3 meses Eu tinha a Hilux ainda Aí eu quis ficar com ela Mas daí eu fiz uma revisão nela Foi 4 pau O orceio seguro era 10 mil O mais barato que eu achei foi 9,5 Aí Tipo assim Eu tava lá com a Hilux Que tadinha, beleza, tudo certo Falei, cara Eu não preciso de um carro desse agora Na idade que eu tenho No tempo que eu tenho Tem que trabalhar mais Ganhar mais dinheiro Depois eu compro outra Aí eu vendi ela E um dia Levei ela pro cara ver Falei, ó Quero vender e tal Já não voltei mais pra casa com ela Se eu souber Se eu soubesse até Despedir melhor O que é mais, gurizada, ó Batista Henrique Esses pneus múltiços Faz muito barulho na estrada Cara, faz barulho Não é igual Michelin Pra usar Mas dá pra usar Se você cuidar bem Fazer a rodinha certinho Dá pra viajar tranquilo Que não incomoda tanto Qual a pica dos seus sonhos Dorje, né Eu sempre falo Nem tem o que falar Faz um vídeo Quais carros você já teve Eu já tive Estrada S10 Hilux E Ranger Eu tenho mais de uma De cada uma Mas Já tive esses quatro carros O pessoal tá pedindo Pra fazer um vídeo Falando sobre a história De cada um Igual o Madele fez Dá pra fazer depois Então Chegando fumo, velho Filma lá, cara do fera Nossa, Menegon Não, peraí Fechou a carga Dá uma sorrisinha aí, velho Parece o do Edu Com barra de caramelo, sabe? Quando botava aqui Vai outra TSN Almiro Touro diesel Vale a pena? Não sei, velho Filma lá os caras Os caras rindo Não, velho Nunca tive touro Não sei se vale a pena Sabe? Eu acho que pelo preço Que ela é Eu prefiro andar na caminhonete Flex do que a da Natura diesel Não, velho Quanto que é a Natura diesel? Dá pra comprar uma caminhonete diesel? Dá pra comprar diesel, né? É mais de 130 mil, né? Uhum Dá pra você andar de Hilux De Hilux SR Ou Hilux Standard Ou Ranger XLS XL Ou Ranger XL Mas daí, tipo A Toro diesel É mais completona, né? Ah, mas Pelo menos Se não é caminhonete, né? Ou eu compraria uma usada Eu compraria uma seminola Mas dá pra comprar top Com o semi nova Dá, dá pra comprar top Vai lá, gurizada Próximo Vai colocar a grade nova Na Ranger? Que isso Cara, grade da nova Não, velho Senão tem que trocar Para-choque também Não precisa disso Talvez a grade Raptor Mas não sei ainda Se eu vou pôr Não tenho certeza Eu fiz duas votações E... Não, pô Perdeu a Raptor Sabia? O Valtinho Gonçalves De novo, ó Pode botar escape direto Na Ranger original? Não pode Dá merda Sandy Lewis É... Fumaça é branco Eu já fiz uma vez Eu... A Ranger tava com escape direto Ela foi pra revisão Ela ficou original E... Tem até o Vindia Contando a historinha E... Não dá certo Cuidado Tem que reprogramar E fazer downpipe Beleza? Ranger CS 3.2 Diesel É econômica? Luiz Henrique Não sei, velho Nunca tive Eu acho que ela é manual Então eu acho que ela é 200 cavalos Vai ser econômica A S10 200 cavalos Faz 12 na estrada Eu acho que no mínimo Na cidade Vai fazer uns 8,5 9 De 8 pra cima Eu acho que ela faz Na cidade Vai rolar um F-150 Depois da Ranger? Não tem como, né, velho? Só se importar Essa porra André Villarreal Meu primo isso aqui, viado Sério? É, like prudente Abraço, primo O que mais? Tá na hora do Saverão ABCs no canal Não Depois nós vejo Mas não vai ter dinheiro TT ou Lima? Direção treme muito Com os pneus 35? Não, gurizada Se fizer balançamento certinho É perfeito Qualquer pneu, na verdade Se balançar certinho Não dá nada E aí, fera? Se você fosse vender A Ranger hoje Pegaria qual caminhonete? Cadu Barsanto De Não sei Qual caminhonete? Primeiro Eu tenho vontade De pegar essa S10 Aqui pra mexer Né? Ou a Maroc V6 Por causa do barulho dela Com o Pereira Não gosta Mas eu gosto Por causa do barulho Sai trocando Marcha daqui Até lá Não cabe Parece carro Velasco Furiosa É E no momento sim Porque a Dodge Eu acho que ainda Não vou ter condição De ter Então vai ser Uma das duas Eu acho Não sei, né? O que vai acontecer E é isso aí, gurizada Foi bastante pergunta aqui Tem um monte de perguntas Senão o vídeo Vai ficar muito longo Depois nós faz parte 2 Ou faz pergunta nova É Fizemos aí o vídeo Das perguntas que o pessoal pediu Mais um vídeo pra vocês Inscreve aí no canal Pra receber os próximos vídeos Manda no comentário Qualquer dúvida Ou se quiser fazer mais Alguma pergunta Segue lá no Instagram nosso Se quiser Com dúvida Trocar ideia Manda lá No Instagram Que eu falo com vocês É o da Ranger Arroba Ranger Platinum Então é isso aí, gurizada Falou pra vocês Até o próximo vídeo Tamo junto Acabou Corta Aperta do vermelho Aí, gurizada Vamos fazer o vídeo Hoje aqui, ó Tem que ser longe Tem que ser longe Pra não dar coronavírus Todo mundo aqui Com um metro e meio De distância É sério? Você tá filmando já? Tá filmando aqui? Tá mesmo Já tá Já tá tocando? Pera aí Falou Falando das três e já, velho Um, dois, três e já Tá valendo? Cai Cai Caralho, vai de novo De novo, um, dois, três e já Você tá filmando mesmo? Tá, velho, juro Ah, eu não acredito, velho Vai, vai de novo, vai Tem que fazer o efeito No mortal sense É